Música Esta escola de Rio Preto é especial e o que a torna especial é o fato de ser inclusiva ou seja, qualquer criança pode estudar ali Quando o aluno chega para a nossa escola ele passa por um processo de avaliação simultaneamente em duas situações dentro da sala de aula, com o professor e fora da sala de aula ele passa por uma equipe multidisciplinar para avaliar as reais dificuldades dessa criança e juntos, equipe multidisciplinar e professor é construído um plano educacional individualizado que realmente atenda as necessidades da nossa criança Música O ensino conta com uma equipe multidisciplinar para ajudar no desenvolvimento das crianças em várias áreas como a musicoterapia O trabalho de inclusão é realizado em todo o contexto é unânime dentro da escola dentro da sala de aula é realizado nas atividades de recreio, de intervalo nas atividades sociais que as crianças são submetidas na sociedade e todos os profissionais envolvidos são os profissionais da escola professores, estagiários, secretária, gestão, terapeuta ocupacional fonoaudiólogo, educador físico então, musicoterapeuta todos os profissionais que realmente fazem um trabalho dentro da escola eles estão envolvidos no processo de inclusão Daniela teve a ideia de fazer uma escola inclusiva quando sentiu dificuldade na inclusão dos filhos Meus filhos em 2013 foram diagnosticados autistas com grau bem avançado e até então eles estudavam numa escola padrão porém, eu gostaria de um olhar diferenciado para que pudesse atender eles em todas as dificuldades A conselheira tutelar Daiane é mãe do Matheus ele tem um transtorno que afeta o comportamento Então, a convivência precisa ter cautela e paciência A escola inclusiva trouxe tranquilidade para a mãe A gente não tinha vida, né? Porque quando ele estudava na outra escola você tinha que ficar ali por perto porque você sabia que em qualquer momento eles iam te ligar para buscar ou porque aconteceu alguma coisa e aqui não Então você fica tranquila Tranquila A Lara, de 7 anos, também estuda nessa escola Ela tem um tipo de epilepsia rara O incentivo e a inclusão fizeram muito bem para ela Quando eu vim aqui na escola passei para elas todo o comprometimento que a Lara tinha Elas me acolheram muito bem Elas participaram de um treinamento de primeiros socorros para poder ajudar a Lara caso ela precisasse socorrer no caso de crise e já socorreram várias vezes E depois que ela entrou aqui na escola ela aprendeu a esperar Aprendeu a interagir com as outras crianças A fazer as atividades Ela não conseguia pegar num lápis direito Ela começou a aprender a fazer as atividades certinho É outra pessoa Antes da escola e depois da escola É muito importante Porque realmente a gente mostra que a criança é capaz Então, tendo um olhar diferenciado para ela Um trabalho específico A gente mostra que a criança é capaz Toda criança é capaz Do que? Do que? Tchau.